Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 12 de setembro do ano de 2022 e é o dia 16 do mês de Elul, do ano 5.789. Estamos hoje no segundo dia da semana, é a chamada segunda-feira, é o segundo dia para o Shabbat e nós estamos aí com a nossa paraxá semanal, que é Kitavô, quando entrares e por ser o segundo dia da semana, estamos então na nossa segunda aliar. Então hoje nós vamos ver a nossa segunda aliar, capítulo 26 de Devarim, Deuteronômio, que nós estamos aí. Então vamos aí para a nossa para o nosso desafio da semana, a nossa palavra da Torá, que nós temos aí na paraxá Kitavô. Nós observamos desde o momento do início da nossa paraxá Kitavô, como todo livro de Devarim, que nós estamos focados no livro de Devarim, Deuteronômio, em que Moshe está trazendo nesse quinto livro, o tema central chamado Teshuvá, que literalmente é o retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento, ok? E nos mostra também sobre essa questão da Teshuvá, nos mostra exatamente sobre a questão de unidade do povo. Então por isso normalmente nós encontramos aqui no quinto livro, Moshe sempre usando a expressão no singular, referente ao povo, ao povo, o povo de Israel, etc. Como nós vamos ver aqui hoje de novo, onde fala o seu povo Israel. O povo em Israel é a mesma coisa, é o seu povo, o povo de Hashem. Israel é o seu povo, o povo de Hashem. Então a unidade que nos chama a atenção aqui dentro desse sentido é unidade. Nós precisamos fazer de tudo para manter a unidade, a unidade do povo. Então o povo judeu é tratado por Hashem, de fato, como um organismo. Dentro desse aspecto, para entendermos, significa que se o dedinho do pé sofre uma lesão, uma dor, um machucado, qualquer coisa semelhante, então todo o organismo, todo o corpo, ele sente de fato aquela reação em cadeia. Então é o dedinho que sofreu o dano, mas é todo o corpo que sente a dor. Então o dedinho não sente a dor sozinho. Então todo o corpo, todo o organismo sente a dor. E é nesse aspecto que a Torá sempre traz para nós o foco da unidade do povo de Israel, o povo judeu, para que nós, Benenor, não judeus, na fé monoteísta, com fundamento judaico, orientação rabínica, nós venhamos procurar esta unidade. De uma certa forma, o povo judeu em si, para manter a unidade do povo, de uma certa forma, acaba sendo até praticamente ou mais fácil ou natural devido à sua própria origem e também às terríveis perseguições que sofreram através da sua história até aqui. Para nós, não judeus, Benenor, que somos de vários lugares, procedemos de vários segmentos religiosos, culturas diferentes, bem como também temos níveis culturais diferentes, pessoas que são letradas, super letradas, pessoas que trazem um razoável conhecimento, outros nem tanto, uma alfabetização mais simples, mais humilde, etc. Então, procurar esta unidade é mais difícil. E é por isso que sempre estamos e temos enfocado isso sobre questão de unidade. Por isso, o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica é, de fato, o quê? É, de fato, a nossa chave. Então, se cada um faz o que bem entende, cada um faz o que quer, vira bagunça. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso daí. Por isso, o nosso lado, em Acro Gerenstad, lançou agora, há uma semana, o projeto Farat Star, que é o projeto Expansão. Lançou ao conhecimento de toda a sociedade brasileira os novos nove centros regionais. Portanto, os centros regionais serão conhecidos como Sinagoga, Benenor e a Cidade X. No caso específico nosso aqui em Bauru. Sinagoga, Benenor, Regional Bauru. Ok? Então, justamente nessa expansão, com uma orientação rabínica. Liderança, disciplina, organização, estrutura, para podermos manter uma unidade. E não cada um fazendo o que quer. Então, é a mesma coisa dentro de uma família. A família, ela é a família, ela está no singular. Ela é composta de quem? O pai, a mãe e os filhos. A princípio, pai e mãe. Logo em seguida, vem os frutos deste amor, os filhos. Posteriormente, vem gerros, noras. Na sequência, vem os netos, etc. Então, dentro desse aspecto aí, na família, se cada um começar a fazer o que bem entende, sem organização, disciplina, sem liderança, sem respeito à liderança, etc. e tal, imagine a bagunça que vai ser essa família. Não é verdade? Então, dentro do nosso, dentro da nossa palavra de Deuteronômio, o quinto livro da Torá, o quinto livro Pentateuco, vem trazer exatamente todos esses aspectos que Moshe traz para a nova geração que vai entrar na Terra Prometida. Essa nova geração, Moshe passa realmente, aos seus últimos 36 dias, com os seus discursos, trazendo o renascimento, o reavivamento do conhecimento, da sabedoria, do entendimento, da palavra, bem como faz com que o povo possa sentir entusiasmo, amor, alegria, para poder permanecer no caminho de Hashem e poder tomar posse da Terra Prometida. E isso Moshe traz com muitas propriedades, ao longo do quinto livro, sobre a unidade. Então, nesse sentido, é o que nós precisamos procurar. E para nós, Benenoa, sim, de um certo aspecto, é mais difícil por causa dessa procedência de cada um de nós. Mas se nós estamos no monoteísmo, com fundamento judaico e orientação rabínica, as coisas vão para o seu devido lugar, as coisas vão se encaixando. Então, por exemplo, nós vivemos os dias aí, os dias de internet. Hoje tudo é internet, não é verdade? Hoje nós estamos vivendo aí uma geração que está parecendo o pêndulo do cabide, né? O cabide que é aquela alça encurvada, né? Então nós estamos vivendo aí uma geração como pêndulo de cabide, né? Ou o sustento do cabide, né? É aquele cabisbaixo assim que só fica olhando no celular. Não vê o que tem pela frente, bate cabeça, tropeça, cai e por aí afora vai, né? Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso daí. Para não trazer esse aspecto negativo para a nossa vida religiosa, espiritual, né? Então é muito bom nós podermos realmente, como disse o nosso Reb Menachimendor, o líder máximo da nossa geração. Nós precisamos aprender com a tecnologia, tirar realmente proveito para podermos, da melhor forma possível, expandir o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Então, as pessoas precisam tomar cuidado exatamente porque eu não vou para a reunião presencial, eu vou ficar na reunião virtual. Eu prefiro ficar no virtual do que no presencial. Então, essa modernidade, nós precisamos tomar cuidado, né? Presencial é uma coisa, virtual é outra. Quando a pessoa, de fato, com motivo justo, ela não tem como comparecer à reunião presencial, distância, trabalho, né? Nós temos aí principalmente as nossas regiões norte e nordeste, né? Vários grupos aí bem distantes um do outro, etc. E tal, né? Então, quando há realmente um motivo justo, aplausível, né? Realmente, não tem como eu estar presente hoje na reunião, então eu prefiro... Eu vou estar virtual? Aí é uma situação. Mas se você tem condições de estar numa reunião presencial e não o faz, você está se ausentando. Você está fazendo com que haja divisão na unidade. Você pode estar, mas não quer. Você pode ir, mas não quer ir. Você pode estar presente junto com os demais irmãos, no mesmo calor humano, olho no olho, juntos, né? No mesmo pensamento, no mesmo espírito, louvando a Hashem, fazendo as preces, etc. E tal, o estudo da Torá, etc. E tal. E você não vai, porque não quer. Aí é uma outra história. Então, nós precisamos tomar cuidado para não sermos escravos da tecnologia. Não sermos escravos do virtual. Não tem nada, salvo, né? Como já falamos, motivos justos. Não tem nada melhor do que estar presente, olho no olho. Calor humano com calor humano. Certo? Então, por exemplo, aí a minha irmã, a Maria Isabel Marmol Piso, lá de Franca, juntamente lá com a Fátima e o Chico, né? Os nossos irmãos, né? A gente sempre está aí se vendo virtual. Ai, que saudades. Mas estamos sempre com virtual. Faz tempo que a gente não se reúne, né? Faz tempo que a gente não vai lá. Olho no olho. Abraço no abraço. Beijo no beijo. Junto com os irmãos. Então, mesmo se vendo virtualmente, por assim dizer, mas sempre temos aquela palavra. Ai, que saudades. A mesma coisa acontece com os demais parentes, lá em Marília, por exemplo. Eles, conosco aqui em Pirajuí, em Bauru, na região, etc. Então, é virtual. Mas por que vem aquela questão? Ai, que saudades. Porque nada substitui o presencial. Então, nós precisamos tomar cuidado com isso daí. Então, realmente, vamos dizer, Vamos sempre estar reavaliando essas questões para que nós não estejamos aí na mornidão, né? Então, precisamos estar aí juntos. A unidade, ela é importante, né? Para manter o povo saudável, mantermos juntos na luta, na adversidade, e por aí afora vai, né? É a mesma coisa. Vamos ter uma festa. Ai, eu prefiro ficar no virtual. Não é legal. Não é verdade? Não fica... Não dá legal essa história. Não dá, ó. Conexão. Entendeu? Acontece alguma coisa ruim. Os irmãos estão juntos presencial. Juntos estão ali sofrendo. Juntos estão chorando. Juntos estão consolando um ao outro. Virtual é distância, é frieza, é separação. Entendeu? Então, nós não podemos usar qualquer desculpa para estarmos aí virtual, né? Mas, salvo exceções, não restam dúvidas, né? Nós precisamos nos esforçarmos para realmente estarmos sempre de forma presencial nas reuniões. Sejam de louvor, adoração, festividades, estudo, etc. É importante termos esta unidade. Então, analise aí a sua... Como diz o outro, né? Analise aí a sua situação. Reavalie. E, realmente, não deixe de tomar uma decisão aplausível, né? Os amados, a comunidade local, a sinagoga local. É importante estarmos juntos reunidos. Por isso, o Salmo 133. Olha quão bom, quão agradável é que os irmãos estejam em união, em unidade. Então, vamos em frente aí, amados. Não podemos perder esses momentos preciosos de juntos podermos estar de forma presencial. Já é uma beleza nós estarmos juntos de forma virtual, né? E a vocês, né? Que estão aqui pelo Facebook, os nossos amados que estão pelo YouTube, né? E outras plataformas aí, né? Quão bom e agradável é que nós estamos aí juntos, né? Sem sombra de dúvidas. Porém, presencial vai ser melhor ainda, né? Estarmos aí juntos presencial. Que Hashem possa nos conceder a graça de, brevemente, para, a qualquer momento, podermos aí preparar a nossa sinagoga benenoa regional Bauru e possamos aí lançar o convite aí para os amados virtuais, né? E quem sabe, uma boa parte de vocês poderão estar juntos na nossa inauguração da sinagoga benenoa regional Bauru, né? E possamos aí juntos estarmos aí fazendo essa inauguração preciosa e maravilhosa, ok? Aproveitando a dica, né? Que é o projeto Expansão que o Rave lançou, né? Então, foi o lançamento de uma semana e na plataforma lá não está sendo lançado, né? As doações, mas aí tem o Pix na descrição para aqueles que querem estar conosco contribuindo, participando para esse momento singelo, com a graça de Hashem, para breve estarmos aí inaugurando, né? A sinagoga benenoa regional Bauru, ok? Conto contigo! Aliás, Hashem, conta conosco! Essa que é a realidade, não é verdade? Hashem, conta conosco! E precisamos também termos unidade nesse sentido aí, ok? E hoje nós temos aqui, né? A declaração do dízimo, que é a nossa aliada de hoje, né? Então, capítulo 26, verso 12, né? Que nós temos aí a nossa aliada de hoje aí, tá bom? Então, Patrícia Azevedo, o Charles de Cascavel, Paraná, rodoviária virtual, a Maria Aparecida Nascimento, a Eliana Ferreira de Nova Friburgo, lá do Rio de Janeiro, Jesse Costa, né? Também por aí, a Malu Brasília, o casal Edilane e Claudemir Bauru, né? A Inês Martins, a Simone Cremonese Ferreira, lá de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, a Miriá Barros, Brasília, quem mais está por aí? Tem mais alguém por aí? A Vânia Ivonete Maria da Silva, lá de Recife, Baru Rachem, Luiz Ribeiro, Itaquera Grande de São Paulo, o Gerson Cordeiro Saldanha, lá de Santa Adela, interior de São Paulo também, a Maristela Marcial Correia Pereira, ela juntamente com seu marido, sempre presente aí, né? O Ronaldo, lá de Raul Soares, Minas Gerais, se eu não me engano, acho que é isso mesmo, né, Maristela? Confirma aí, vê se eu não mudei você de endereço também, né? Baru Rachem, ok? Então, amados, né, capítulo 26 do Deuteronômio, capítulo 26, verso 12 a 15, a declaração do dízimo, né? Então, assim nos fala, quando você alcançar Éreve Pessar, no quarto ano do ciclo do dízimo, que é o final do período em que você deverá separar todos os dízimos da produção do terceiro ano, o ano em que somente o primeiro dízimo é separado para você dar ao Levita. Veja que o Levita aqui está no singular e, portanto, é para a tribo de Levi. Então, isso significa todos os componentes da tribo que recebem aqui o primeiro dízimo. E em vez de separar o segundo dízimo, que é comido em Jerusalém, o segundo dízimo, né, macer, que se fala, né, macer o primeiro, macer o segundo, é comido em Jerusalém. Então, é o segundo dízimo que é tirado e é levado para Jerusalém. Aqui está falando de um povo da agricultura, né, as primícias da terra. Nós vimos lá sobre as primícias da terra, que nós temos aí marcado, né, para Deuteronômio capítulo 8, verso 8, que nos fala das sete especiarias, né, especiais para a terra de Israel. Então, é interessante, aliás, é muito importante nós estarmos aí dentro dessa conexão das sete iguarias ou sete espécies ou especiarias, exatamente da Deuteronômio capítulo 8 e o verso 8, né, que nos fala sobre o trigo, a cevada, uvas, figos e romãs, né, as oliveiras, o azeite e a tâmara, né, que produz mel inclusive, né. Então, são as sete especiarias. Amanhã, nós estaremos trazendo um detalhe mais elevado sobre essas sete especiarias aqui para falarmos convosco, ok? Então, é o segundo dízimo que é comido em Jerusalém. Então, vem a separação do macer, dos produtos, das primícias, né, dessas sete primícias, e elas são levadas, né, os primeiros frutos. O dízimo, né, dos frutos são levados para Jerusalém para junto com os corranim, né, e o corregadol poderem comer deste dízimo, ok? Depois, você separará o dízimo para o pobre, que você dará ao convertido, ao órfão e à viúva, para que eles possam comer até se satisfazerem em suas cidades, né. Então, nesse aspecto aqui, nós temos exatamente sobre a questão má-ser, os dízimos. Verso 13, então você dirá diante de Deus, seu Deus, a seguinte declaração, é a declaração má-ser, a declaração dos dízimos. Eu removi os sagrados, o segundo dízimo e os frutos do quarto ano de casa. Eu também separei a Terumá e as primícias, né, dízimos. Eu dei o primeiro dízimo ao levita, eu dei o dízimo do pobre para o convertido, o órfão e a viúva. Eu fiz tudo isso de acordo com o seu mandamento, que você me ordenou sobre a ordem precisa da separação. Eu não transgredi seus mandamentos sobre transpor a separação. Eu não esqueci de abençoar o Senhor. Eu não comi nada do segundo dízimo, enquanto estava no primeiro dia de luto. Eu não eliminei, ou seja, não consumi nada dele, enquanto estava em estado de impureza ritual. Eu não dei nenhuma parte dele para fazer um caixão ou uma mortalha para o morto. Eu escutei a voz de Deus, meu Deus, e trouxe estas oferendas para o templo. Eu fiz tudo que você me ordenou. Eu me alegrei e trouxe alegria aos outros. Não fizemos a nossa obrigação... Nós fizemos, melhor dizendo, nós fizemos a nossa obrigação. Agora faça conforme você prometeu e olhe de sua morada sagrada no céu e abençoe seu povo Israel e a terra que você nos deu. Como você cumpriu o juramento que você jurou aos nossos pais e nos deu uma terra onde flui leite e mel. Então, aqui nós temos exatamente a questão de má ser, nós temos quatro ações aqui. Temos a primeira ação, que é o terumá, que é o dízimo que dá para o correm gadol, o primeiro. O segundo má ser, o segundo dízimo, por assim dizer, dentro de uma sequência. Nós temos quatro posições. Então, o má ser, o dízimo para o levita, que é para toda a tribo do levita. O terceiro, o má ser-chemim, que é o segundo má ser. Primeiro é a terumá, o dízimo para o correm gadol. Na segunda posição, nós temos o primeiro má ser, que é o dízimo separado para o levi, a tribo de levi. O terceiro, o terceiro má ser-chemim, que é o segundo dízimo, que é para levar em Jerusalém, lá no Beit Hamikdash, e comer lá no Beit Hamikdash. E o quarto é o má ser-chemim, que é o dízimo, que é separado para os pobres, os necessitados, que estão dentro de uma classe também de o órfão, a viúva, o pobre, o necessitado, o estrangeiro que estaria entre o povo judeu. Então, essa quarta posição, o má ser-chemim, está dentro desse aspecto. Então, você veja bem que aqui nós temos quatro ações, vamos dizer assim, quatro atos, quatro ações para se praticar, sedacar, ofertas, dízimos, atos de justiça, atos de bondade, atos de caridade e etc e tal. Enquanto o templo estava em pé, até o ano 69 da nossa era comum, quando as legiões romanas, a comando do general Tito, destruiu o Beit Hamikdash, ficou apenas o muro ocidental em pé, o kotel, o muro. Então, automaticamente, depois da destruição do Beit Hamikdash, não se pratica literalmente, literalmente não se pratica dessa forma. O povo judeu não pratica literalmente dessa forma como está aqui, certo? Então, segundo os nossos mestres, depois da destruição, a sedacar, que ficou resumida esses quatro atos, que está oferta, dízimo, atos de caridade, atos de bondade, atos de justiça, literalmente a sedacar é ato de justiça. Você observa aqui, no capítulo 26, no versículo 14, no finalzinho do versículo 14, onde nós temos aqui a prece, a declaração do dízimo, certo? Desses quatro atos, resumidamente, o dízimo, certo? Então, no final do versículo 14, diz assim, a prece, a declaração do dízimo. Está no singular, está no plural, a declaração do dízimo. Então, tudo isso aqui, esses quatro atos, ele é como o povo judeu, é uma unidade, ok? E no finalzinho do capítulo 10, do versículo 14, diz assim, eu fiz tudo que você me ordenou e eu me alegrei, eu me alegrei, por quê? Porque eu pratiquei a tua vontade, eu pratiquei a tua mitzvah, o dízimo, e trouxe alegria aos outros. Ou seja, todo aquele que pratica a sedacar, ele tem alegria e ele leva alegria para os outros. Por isso que todo aquele que pratica a sedacar, Deus nunca deixa ele sem resposta. Deus nunca deixa ele na mão, por assim dizer, na linguagem moderna. Ele não deixa ninguém na mão daqueles que praticam a sedacar. Ah, ele sente que a água bate no queixo, vou me afogar. De repente, acontece alguma coisa, ele fala, Baruch Hashem, aconteceu algo inesperado, não sei nem como explicar, mas Deus me deu o livramento, me deu a salvação, me livrou de tal situação, A, B, U, C. Justamente por essa questão aí, entendeu? Então, amados, eu fiz tudo o que o Senhor me ordenou. Eu me alegrei e trouxe alegria aos outros. Então, nesse aspecto aí, é que nós temos, de fato, alegria em poder obedecer a vontade divina. Então, os membros da tribo de Levi recebem alguns presentes de Benem e Israel, os filhos de Israel. Isso inclui a Terumah, a doação para o Correngadol, o Macer, os dízimos para o Levi. Todo judeu também deve separar o Macercheni, que é o segundo dízimo, e comê-lo em Jerusalém, né? Como nós vimos isso daí também lá na Parachá Reí, que é a 47ª Parachá, e está lá no capítulo 11 até o capítulo 16 de Devarim. E, em alguns anos, também deve-se dar também o Macerani, que é o dízimo para os pobres no lugar do Macercheni. Então, são quatro atos, quatro ações, que estão conectados diretamente com a questão de dízimo, que está no singular, é uma unidade dentro desse aspecto. Agora, você tire por base esta realidade. O povo judeu, ele pratica quatro atos dentro da questão dízimo, ok? Então, o desafio para nós está dentro do mesmo aspecto. Por quê? Porque, na realidade, nós precisamos praticar de sedacá. Porque, a partir do momento em que houve a destruição do templo em Jerusalém, e ele só será, esses quatro atos aqui, só serão restabelecidos nos dias de Mashiach. Porque, nos dias de Mashiach, ele reconstruirá o terceiro e definitivo templo, e estará restabelecendo todo o serviço no Beit HaMikdash. E os nossos mestres, os nossos sábios falam que, a partir disto, até a redenção final, nós precisamos praticar esses quatro atos dentro da de sedacá. Então, é, de fato, ajudar o pobre, o necessitado, o orfa, a viúva, né? É estar, principalmente, fazendo as suas doações ou dízimos, onde há estudo de Torá. Por isso, esse projeto de expansão que o nosso Rábio trouxe, ele é muito importante as pessoas se envolverem com ele. Por quê? Além de estarem alicerçando o Centro Regional de Estudos de Torá, tanto o Centro Regional como as demais sinagogas na região, que estarão ligadas diretamente à regional, e todos à sede, em São Paulo, com o nosso Rábio em Akwegerenstade, é, o foco, entre outras coisas, essencialmente, a questão do estudo da Torá e as sete leis universais, são as atividades sociais. Visando o quê? O órfão, a viúva, o pobre, o necessitado, o destituído, e etc. E tal. Que é uma marca do judaísmo em si. Certo? A nossa sinagoga sede, lá no Brooklyn, junto com o Rábio e Akwe e outros rabinos que ali estão com ele, tem várias atividades sociais em várias comunidades pela região afora ali. Sempre envolvidos com a questão social, porque isso sempre foi uma marca, desde a antiguidade, do povo judeu. E isso é uma realidade nos dias atuais também. E por nós estarmos no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, o segmento é o mesmo. Nós não podemos deixar de realmente investir no social. Ok? Então, esse é um aspecto aí. Então, são os quatro atos nesse sentido, né? Uma pergunta interessante aqui que os nossos mestres trazem. Quem é que verifica se o indivíduo separou a quantidade adequada de cada tipo de maacer? Cada tipo de dízimo? Quem que vai falar, você deu menos, você deu mais? Ou você foi mão fechada, você deu exatamente a décima parte, né? Quem que vai fiscalizar isso? Alguém disse, os sacerdotes, quem falou que são os sacerdotes que fiscalizavam isso? Estão perfeitamente errados. Ah, o corregadol. Também não. Ah, a responsabilidade é da própria pessoa. Por aí vai, por aí vai. Mas, ó, a pergunta simples, a resposta simples à pergunta. Quem é que verifica se realmente fez a coisa certa? A resposta simples numa palavra. Ninguém. Porque é você e Deus. Ninguém vai ficar no teu pé. Ô, fulano, ó. Você não deu os 10% corretos, hein? Ninguém vai ficar nisso. Não é a nossa função ficar fiscalizando isso. Cada um contribui com amor, com alegria. É um compromisso de amor e alegria. É você e Deus. Ponto final. Então, você não precisa ficar preocupado aí se alguém vai falar A, B ou C. A lição do meio Shekel, que nós aprendemos também, né, dentro da Torá. O mais rico, o mais rico, ele dava meio Shekel, o mais pobre, meio Shekel. Juntos formava um Shekel, um inteiro. Ou seja, a visão prioritária de Deus é que nós tenhamos unidade. E ao mesmo tempo, nessa unidade, todos envolvidos no mesmo serviço, nas mesmas finalidades. Não é para luxo de ninguém. É para serviço a Hashem. Então, por isso que realmente, né, quem verifica é ninguém. É a própria pessoa, ela e Deus. Ponto final. Então, essa é o X da questão que nós precisamos ter consciência aí, né. Quem vai, quem vai dar mais, quem vai dar menos? Isso também não é preocupação de ninguém. Todos estão no mesmo serviço. Todos estão na mesma unidade em Deus. Tanto aquele que dá aquilo que lhe compete, 50 centavos, 1 real, 10 reais, 1.000 reais, 10.000 reais e por aí afora vai. Cada um está juntos na mesma unidade no serviço a Hashem. Ok? Todos são importantes, porque todos nós estamos unidos pela mesma alma de Adão, Kadimão. Lembra de ontem quando falamos sobre isso, né? Então, por isso, a Torá ordena que a cada três anos todo indivíduo deve verificar a si próprio, se ele separou as quantidades certas de macer do seu produto, sem perceber que não. Aliás, se perceber que não, ele deve separar o macer naquela hora e dá-lo ao Levi, né, ou dar ao Levita. Deve-se também separar a Terumah e ralar uma parte da massa para o Correm. Se não separou o segundo dízimo, ele deve fazê-lo naquele momento e trazê-lo para Jerusalém. Assim também, se não tirou o dízimo dos pobres quando tinha de fazê-lo, deve dá-lo agora para os necessitados. Dentro desse aspecto aqui, amados, segundo os nossos mestres, que acabamos de falar, sobre realmente fazermos Ad Sedaká doações, dízimos, ofertas, etc. e tal, dentro das comunidades e sinagogas Berenor, né, para a manutenção da obra e para a aplicação às questões sociais, nas quais todos nós precisamos sempre estarmos envolvidos aí, estarmos realmente fazendo a separação que agrada a Deus. E tanto é que os nossos mestres falam, o poder da Ad Sedaká. O poder da doação, do dízimo, da oferta. O poder da Ad Sedaká. O quanto que Deus valoriza e o quanto que Ele realmente abençoa aqueles que o fazem com amor e com alegria. Temos aí a questão do último dia de Pêssar, do quarto e do sétimo ano, de cada ciclo de Shemitah, ou seja, a cada sete anos, né, no último dia de Pêssar, no quarto ano, dentre os sete anos, e o sétimo ano, né, fazer a separação. O judeu deve proferir, né, a sua autoanálise, ele faz, sobre a questão se ele realmente cumpriu tudo direitinho, se não, ele vai corrigir rapidamente, né. Depois ele vai proferir, né, o vidui maser, que é a confissão do dízimo. Nós vimos aqui a declaração do dízimo, que acabamos de ler, né, aqui dos versos 13 até o verso 15, né, a declaração. E nós temos aí os nossos mestres, né, trouxeram de uma forma, vamos dizer, mais apurada, essa declaração, ou essa, proferir o vidui maser, a confissão do dízimo. Então, os nossos mestres trouxeram da seguinte forma, eu cumpri meus deveres, agora tu, Deus, cumpre a tua parte, observe da residência da tua santidade dos céus, e abençoe o teu povo, Israel, e a terra que tu nos deste, assim como prometeste para os nossos pais, uma terra onde as frutas são gordas, como o leite, e doces como o mel. Então, esta é a declaração do vidui maser, a confissão do dízimo, né. Enquanto os judeus separassem os dízimos, as frutas teriam sabor e aroma deliciosos e seriam suculentas. Quando eles parassem, estas bênçãos cessariam. Então, dentro desse aspecto aqui, enquanto o povo judeu mantinha a fidelidade no má-ser, nos seus dízimos, a terra, ela produzia um fruto saboroso, um fruto delicioso, um fruto suculento. Então, a terra produzia os seus bons frutos. E quando o povo deixasse de o fazer, a terra também deixava de produzir essa auto-qualidade dos seus frutos. Dentro da aplicação disso para as nossas vidas, é a mesma coisa. Quanto mais você aplica na sua sedacá, mais você é abençoado e recompensado. É a vontade de Deus nesse sentido. Quanto mais você encolhe a mão, mais encolhe as bênçãos para a tua vida. Porque a sedacá, por que tem esse poder a sedacá? A pessoa, quando ela se coloca a fazer com amor, com alegria, com fidelidade, praticar o seu má-ser. Por que Deus recompensa de forma tão preciosa? Porque todo aquele que pratica sedacá, ele está doando-se. Ele trabalhou, ele labutou, ele ganhou o seu soldo. E ele reconhece. E foi graças a Deus que ele o pôde fazer. Então, ele dá o retorno. O mínimo é pedido de 10%. O má-ser, separando o mínimo. Por isso, nós temos na própria Torá que separar menos do que 10% da colheita não era aprovado. Não era aprovado. Então, quando, de fato, nós nos colocamos dentro desse aspecto, o poder da sedacá é porque nós estamos nos doando. E quando nós estamos nos doando, nós estamos praticando Levítico 19, 18. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nesse sentido, também, outra explicação que os nossos mestres trazem, eles falam que, quando nós o fazemos, dentro desse aspecto todo, onde há estudo da Torá, porque os estudiosos da Torá precisam de apoio, os estudiosos da Torá precisam do apoio para manter no estudo, adquirir realmente as literaturas para estudar, e para compartilhar os ensinamentos. Dentro desse mesmo aspecto, nós temos o quê? A questão social. O pobre, o necessitado, o estrangeiro, o destituído, a viúva. Então, os nossos mestres falam assim, quando nós o fazemos, por que Deus honra? Porque, quando nós o fazemos, nós estamos honrando aquilo que Deus mais ama, o ser humano, a vida humana, o nosso próximo. Quem ama o próximo, ele ama o próprio Deus. E, quando ele pratica desta forma, nesta visão, Deus jamais irá desamparar os que o fazem. Segundo Rambam Maimonides, ele fala que, no mínimo, em dobro, Deus restitui aos que o fazem. No mínimo. Entendeu? Então, por isso, amados, realmente, mas ser sedaká é um desafio constante para cada um de nós. que nós, de fato, possamos nos lançarmos, né? Nesse desafio e sermos mais do que vencedores, ok? E, para finalizarmos, amados, aqui, os nossos mestres do Rabade, eles respondem o seguinte questionamento. Por que esta declaração é chamada de confissão, apesar de não mencionar nenhum pecado? que está falando sobre a questão, né? Sobre o vidu e macer, a confissão do dízimo, né? O povo judeu, literalmente, faz isso tranquilamente, ok? Porque é, de fato, uma mitzvah para o povo judeu. Então, é uma ordenança, né? Então, eles assim o fazem. Nós temos aí a questão voluntária, Um coração voluntarioso por amor, né? A Hashem e por sentirmos-nos felizes em podermos fazer a vontade do nosso Deus. Então, os nossos sábios respondem a essa questão trazendo para nós a seguinte questão bem resumida e simples. se o povo judeu não tivesse pecado o pecado do bezerro de ouro, não era preciso fazer isto. Mas, justamente, por terem pecado com o bezerro de ouro, né? Então, isso realmente tornou-se necessário. A questão de macer e a confissão do dízimo. não tem pecado algum, apenas é uma confissão no sentido de que, Senhor, o que me disseste, eu estou cumprindo. Que agora o Senhor cumpra a sua parte. Então, dentro desse sentido, amados, como Benenoa, não judeus, nós estando aí voluntariamente, com amor e alegria, praticando de sedacá, vamos dizer, nós não precisamos fazer vidui, né? Por que que nós não precisamos fazer o vidui macer? Porque não nos foi ordenado. Obviamente, com uma orientação rabínica, se o nosso orávio diz, é, pode fazer, é mais no sentido de nós termos uma consciência a mais de conhecimento, né? O quanto que é precioso aos olhos de Hashem. realmente, nós estarmos aí fazendo, aplicando, obedecendo a sedacá, certo? E nesse sentido, fica bem claro, você fez, não se preocupe, Hashem já tomou as devidas providências. Dentro desse sentido, o nosso Lebe Menar emendo, na palavra final, ele nos fala sobre desafiar a nós mesmos e a Deus. é um desafio a nós e a Deus, certo? Nós sabemos que nós não podemos desafiar a Deus. Em hipótese nenhuma, nós podemos desafiar a Deus. Mas, segundo, tanto o nosso Lebe como os sábios do povo judeu, na questão da sedacá, é uma questão em que nós, entre aspas, né? Vamos, vamos dar uma brandada aí, né? nós, entre aspas, podemos desafiar a Deus, como diz o próprio Vidu e Maser. Nós fizemos a nossa parte, Hashem, agora o Senhor cumpra a sua parte, né? Nós nem precisamos falar isso, porque Deus, ele o faz, certo? Ele é fiel e o faz. Mas o nosso Lebe diz, né? É, não deveríamos considerar tal devoção irracional a Deus como algo voluntário ou complementar. Deus exige que nos ponhamos à prova todo o tempo e demonstremos a ele e a nós mesmos que nossa devoção a ele e a missão da nossa vida desconhecem limites. Em troca, ele nos concede suas infinitas bênçãos, transformando até mesmo situações extremas em bondade revelada. O que nós precisamos realmente estarmos aplicados é em fazer um espírito voluntarioso e transbordante em amor. E ele, Deus, o nosso Deus, ele estará nos concedendo suas infinitas bênçãos, transformando até mesmo situações extremas negativamente em bondade revelada, transformando em algo muito positivo. É só você tomar a decisão e fazer aquilo que é correto aos olhos de Deus. Então, por isso, amados, né, que Deus abençoe seu povo Israel e a terra que você nos deu, né, que Hashem nos deu, assim fala ao versículo final da nossa aliada de hoje. Então, na certeza de que nós, Benenor, estamos no limiar da nossa terra prometida, as nações, a redenção final com Mashiach e o Olan Rabah, o mundo vindouro. Que nós possamos cada vez mais nos colocarmos em marcha e fazer aquilo que é agradável aos olhos do nosso Deus. Ok? Por hoje é só. amanhã temos mais. Shalom, shalom, até amanhã.